Um DJ Noronha, um moleque da mídia O que se anda? O brabo tem nome Tá ligado quem é, né? O luxo é o luxo O que se anda? É fenomenal o jeito que a dona da senta Ela mexe com a bunda Em câmera lenta Me morde e me arranha Ela representa Já viu se te pega e te arrebenta Que é gay chegando Que escudo só É o Delano mandando pra elas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Foda, foda, foda Foda que foda, foda, foda Foda tudo em mim Eu vou sentar de perna aberta Rebola com a xerega Vou de quatro no caralho Eu passei me tudo baixo Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Que escorrega, que escorrega Que escorrega Que escorrega Que escorrega Que escorrega Que escorrega Vai meu amor de abuso É o Delano mandando pra elas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Foda, foda, foda Foda que foda, foda, foda Foda tudo em mim Eu vou sentar de perna aberta Rebola com a xerega Vou de quatro no caralho Eu passei me tudo baixo Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Escorrega, que escorrega Que senta, que escorrega Vai meu amor de abuso Só faça a perna que eu quero radicar Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Que senta